Banco Filial Pare Ai, o que foi isso? Esqueci de ligar minha parede de som O show dos Lunei Túneis Episódio de hoje Pato Trabalhador Versão Brasileira Delarte Rio O banco perdeu 10 milhões de dólares E o segulança Ficou sem emprego Em vez de pegar o bandido Ele estava Dormindo Eu sou o hotelino ao vivo 10 milhões de dólares? Geralmente sou eu que pago as coisas Quando o patrônino é demitido Não dá pra acreditar Fui demitido por dormir em serviço O que falta agora? Vocês podem respirar no serviço também Eles pensam que eu sou o quê? Um robô? Eu tenho cara de robô? Eu sou feito de metal? Eu faço barulho de robô? Eu tenho luzes piscando? Eu como parafusos no café da manhã? Não! Eu como burrito todas as manhãs Por acaso algum robô pode comer burrito no café da manhã? Não pode! E sabe por que não pode? Porque robôs não têm alma Agora Alguém pode me dizer Sobre o que é que eu estava falando? Não sei Eu parei de ouvir depois dos robôs que comem burritos Sabe de uma coisa? Isso até que é bom Sem emprego Eu posso fazer o que eu quiser O que eu quiser fazer Afinal Essa casa é minha São minhas regras Patrônino É minha casa E a minha regra é Se quiser morar aqui Tem que pegar no pesado O que significa isso? Entendeu? Ajudar nas tarefas Trabalhar na casa Pagar pelas coisas Eu faço as coisas Não faz não Mas eu pago pelas coisas? Dá um exemplo Eu comprei meias outro dia Meias vermelhas Patrônino Você tem que arranjar outro emprego Relaxa Um cara como eu Arranja emprego rapidinho Isso eu garanto Leite Leite Esse é bem aqui Esse é o meu currículo Não Pronto Esse é o meu currículo Foi mal Esse aí não é o meu currículo Esse sim é o meu currículo Patrônio Me acostumando mal Simplesmente tá me protegendo Das consequências Do meu comportamento Autodestrutivo Você tem toda a razão E eu não vou fazer mais isso não Patrônio Pro seu bem Eu vou botar você pra fora O que? Só um detalhe Você não pode me botar pra fora Porque eu vou embora Ótimo Ótimo Vou pegar as minhas coisas Tudo bem Que jogada sensacional O centroavante rouba a bola e partiu Que partida Que emoção Eu vou embora Os dois times estão lutando até o fim Vou embora mesmo, hein Eu fiz a minha mala e vou embora Essa mala é minha Tá, então só vou levar as minhas coisas Essas coisas são minhas Eu não preciso das suas coisas Eu não preciso de você Eu posso me virar muito bem sozinho Eu não vou embora A gente se vê por aí Se vê-se algum dia por aí Tô saindo Bem Agora Fui Embora Eu Já Fui Fui E volto a partida emocionante Mais um time Mais uma emoção Mais um campeão Será definido Eu não preciso de alguém Me mandando pegar no pesado Não preciso de emprego Eu não preciso de nada de ninguém Eu sou o patolino Estão ouvindo isso, mundo Eu sei cuidar de mim mesmo Por favor, cuida de mim O que você tá fazendo? Eu tô pegando no pesado Achei um emprego Não exige experiência Nem referência Nem qualquer habilidade Você começa amanhã na Enormocorp Enormocorp? O quinto maior conglomerado do mundo? Você acha que eu tenho condições De ser o presidente de lá? Não Você vai empurrar o carrinho dos bolinhos Você acha que eu tenho condições De empurrar o carrinho de bolinhos? Se cuidem, Enormocorp Hoje Eu empurro um carrinho Mas um dia Eu estarei na sala da presidência Está interessada em um bolinho? Não Aceita Eu tenho um delicioso De banana com canela Que não tem tanta canela assim A ponto de enjoar Mas é uma delícia Já disse não Bolinho de chocolate? Não Aceita Você merece Eu estou no telefone Você vai querer? Não Bolinho? Ah, isso aqui não está com nada Eu não sirvo para trabalhar Devia ficar cuidando da casa Olha essa gente É assim que as pessoas passam o dia aqui? Recebendo ordens daquele cara? Quando eu, quer dizer Quando eu assumi a Enormocorp Há dez anos Eu jurei, quer dizer Eu jurei tornar a Enormocorp A líder mundial do mercado Quero dizer, quero dizer São galo gordo Eu mando na empresa Orem para o meu dezinho gordo Porque eu mando em vocês Eu comando O quinto maior O que quer dizer? O que está acontecendo? Eu quero dizer, eu quero dizer Entra, Jack Eu? Você, Pato Quem você pensa que é, meu filho? O rapaz dos bolinhos E o que é que você tem pra gente no carrinho? Bolinhos Filho Você sabe, quer dizer Sabe o que eu estou pensando? Sei o que eu estou pensando Eu vou dizer o que eu estou pensando Eu estou pensando nesse bolinho de mirtilo Adoro bolinhos, sabe? São uma delícia Tem até de limão Hum, minha vovozinha fazia bolinhos de limão Mas as casquinhas de limão ficavam presas nos dentes Era um horror Hum, esse aqui tem geleia? Ai, que maravilha tem sim Tem geleia mesmo Quando eu era criança Eu tirava geleia com um canudinho É verdade, eu juro Mas eu sempre, quer dizer Eu sempre gostava de comer bolinhos de mirtilo Escolhe logo um Hum Rapaz Eu vou te dizer uma coisa Você tem petulância, hein? Eu tenho o quê? Eu estou rodeado Eu quero dizer Eu estou rodeado de bajuladores inúteis Que não servem para nada Eu estou falando de você também, Carol Mas você, quer dizer Você tem o que os outros não têm Eles me dizem o que eu quero ouvir Você me diz o que eu preciso ouvir Bom, filho O que você tem a dizer? Para de comer bolinhos por um tempo Vem comigo, rapaz dos bolinhos Vou deixar você ficar com a sala da presidência Consegui mais rápido do que eu esperava Pizza Riva Pizza Riva Pizza Riva Venha pôr os pés pro alto na minha pizzaria Traga seus amigos, tem lugar de montão Vou trazer mais pizza do que você aguentaria Prove a minha pizza e vai sentir a explosão Pizza Riva Pizza Riva Li seus comentários e anotei suas dicas Sobre o que espera numa pizzaria encontrar Visite a cozinha onde o meu primo Gustavo No ciberespaço nosso restaurante vai lançar Lá temos nosso site Conforme nos pediram Já podem acessar e encomendar do PC Da sua preferência Estamos à espera Comprando nossa pizza Vai ter muito prazer Tenha paciência Pizza Riva Pizza Riva Puxa, ainda está carregando Gustavo Sim, 88% Ah, lá vai Estamos quase Peraí, congelou de novo? Gustavo, você está de brincadeira? Não disse que era bom com computadores? Pizza Riva Não, eu disse que tinha um computador Pizza Riva Ah, agora vai Tá quase Pizza Riva Eu disse que ia conseguir Pizza Riva Você escreveu errado Piba Risa O que é Piba? É Pizza Riva No seu site não está assim, não Está fugindo de mim? Fugindo de mim? Eu sou ligeirinho Este é meu nome Sou o mais veloz de todos E é por isso que eu não uso roupa Vou aprender muita coisa com você, rapaz Senhor, o Murphy não está querendo vender Retiramos a oferta ou tentamos uma tática mais agressiva? Essa pergunta, quero dizer, essa pergunta está difícil, hein? Retirar a oferta ou ter uma tática mais agressiva? Rapaz, o que está vendo com você? Seja que são os intestinos Devem ser bem grandes Intestinos ou instintos? Ah, vamos ser agressivos Você ouviu, quero dizer Você ouviu, rapaz dos bolinhos Vamos ser agressivos Onde é que nós vamos almoçar? Eu vou deixar você decidir a partir de agora, viu? Merengue de limão ou tiramisu? Acho melhor ficar rondudo Pomeraniano ou pequinês? Depardo O animal mais rápido da Terra René ou Anabella? Aqui usa óculos É mais inteligente Patolino, o que você acha? Quero dizer, o que você acha da Enormocorp? Eu sei lá É legal Eu estou feliz, quero dizer Eu estou feliz em ouvir você dizer isso Porque agora é sua O que? Eu estou no comando da empresa faz muito tempo E só tem um homem em quem eu confiaria para comandar a Enormocorp O rapaz dos bolinhos Eu devia saber Afinal, eu já fui o rapaz dos bolinhos também, né? Até mais, rapaz Lembre-se, quero dizer, lembre-se dessas palavras, meu filho Você sempre pode confiar no rapaz dos bolinhos Bom dia, Sr. Patolino Bom dia, Sr. Patolino Bom dia, Sr. Patolino Bom dia, Sr. Patolino Não passe nenhuma ligação, Carol Não passe as ligações Eu sempre quis dizer, não passe as ligações E agora alguém não vai passar as ligações Quem ia liga para mim? Eu não sei Não interessa Eu sou o presidente O presidente da Enormocorp Ah Agora Qual vai ser o meu primeiro ato oficial Como presidente? Ah Esse é muito bom Não sei se você pode me ajudar Eu queria falar com um amigo meu Que começou a trabalhar aqui há pouco tempo Qual o nome? Patolino Ah, o Sr. Patolino Está na sala com janela Sala com janela? Quem trabalha com bolinho é muito valorizado, né? O Sr. Patolino é o presidente da empresa Isso faz sentido Você arranjou um emprego onde te pagam para dormir, né? Eles não me pagam para dormir O que pagam para você fazer? Para comandar a empresa Patolino, você não sabe nem comandar o fogão? Isso é porque você faz isso por mim Já falamos sobre isso Eu não preciso mais da sua ajuda Por que o meu crescimento pessoal ameaça tanto você? Patolino Isso é uma coisa que você tem que discutir com o terapeuta Eu estou trabalhando agora Eu não posso fazer isso Sr. Patolino Desculpe interromper Viu? Eu trabalho Pode falar Houve uma variação no mercado Atrasamos a fusão ou seguimos o plano? Atragem a fusão Eu acho que é a decisão certa Espere Siga o plano Seguir o plano? Atragem a fusão Qual dos dois? Eu não sei Eu não estou acostumado a ser o cara que toma as decisões Eu estou acostumado a ficar perto do cara que tomava as decisões Só assim eu conseguia decidir Eu preciso daquele galo gordo E aí galo gordo? Eu atraso a fusão ou eu sigo o plano? Confie sempre no rapaz dos bolinhos Senhor tem que decidir Eu volto logo Como vai? Rapaz dos bolinhos Oi Patolino Isso é muito importante Atragemos a fusão ou seguimos o plano? Ai, perguntou ao cara certo Deixa eu ver Siga o plano Ouviu rapaz dos bolinhos? Não atragem a fusão Siga o plano Tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida Valeu por cuidar do carrinho Não tem de que Eu atrasaria a fusão É, eu também Mirtilo Papaléguas e coiote em Outra péssima ideia Catalo Acme Oferta do dia Compre agora Sua compra Acme Oferta do dia Outra péssima Abertura Abertura Depois dessa que é considerada a pior decisão empresarial da história mundial, a Enomo Cop acabou indo à falência. Com isso, mais de 100 mil pessoas peudelam o emprego e a economia mundial vive lá uma crise. O ex-presidente da empresa, Batolino, não foi encontrado para falar. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não mandava você arranjar emprego. Bom, pelo menos aprendi uma lição. Que lição? Quando eu pego no pesado, eu sempre pego muito pesado. Não! Liga para o doutor Weisberg. Direção de tragem, Manolo Rei. Com as vozes de... E aí, você aceita um bolinho? Já comi metade, não é tão bom assim.